Ensina-nos, Senhor, a pôr a letra dessa canção em prática, em nome de Jesus. Não tenha sobre Ti um só cuidado, qualquer que seja, pois um, somente um, seria muito para Ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o Teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o Teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando, enfim, tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o Teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o Teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o Teu trabalho é descansar em mim. Amém. Amém.